Como combinar o relógio no visual? Eita! Uma das perguntas que eu mais recebo de vocês. Decidi fazer esse vídeo de hoje pra explicar 5 técnicas pra vocês que podemos usar no nosso dia a dia pra fazer a joia do homem conversar melhor com os seus looks. Bora? Fala time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador do Bachelmoda e o seu consultor de estilo. E você já pode deixar aquele like aqui embaixo no vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal do Bachelmoda também, ativa as notificações, muito importante. E me segue aqui no meu Instagram pessoal, arroba Coloral Bachelmoda, eu te vejo por lá. E o Instagram do Bachelmoda vai aparecer aqui o vídeo inteiro pra te lembrar de seguir também, fechou? Como combinar o relógio no visual, hein? É isso que vamos ver no conteúdo de hoje, em 5 dicas que vocês podem aplicar fácil, fácil no dia a dia de vocês. Vamos lá! Primeiro lugar, combinar o relógio por aqui com outros acessórios. Olha que massa! Eu uso muito essa técnica no meu dia a dia. Combinando o relógio com o colar, por exemplo, a corrente que eu estou usando, ou então as pulseiras, os anéis, enfim. Por exemplo, como eu estou usando hoje, né? Eu estou com uma corrente dourada por aqui no pescoço, acessórios com detalhes em dourado, e coloquei aqui o meu relógio também com pulseira dourada. Ou então, se eu estivesse com uma pulseira de couro, por exemplo, um combo de pulseira de couro por aqui, eu poderia optar por um relógio também com pulseira de couro. Olha que bacana! Isso não é uma regra, tá? Não é uma obrigatoriedade. Mas é uma dica que tem o poder de equilibrar muito mais as suas produções. Principalmente se você gosta de usar acessório e usa uma composição maior por aí no dia a dia. Vale combiná-los no visual, fechado? Segunda dica, segunda técnica para combinar relógio que eu uso no meu dia a dia também. Combinar o material da pulseira com a ocasião que você está indo. Como assim, plural? Ó, quando eu vou sair de casa, quando eu vou para algum lugar, quando eu vou para algum compromisso, eu sempre penso por aqui qual o nível de casualidade, de esportividade e de formalidade daquela ocasião. Que aquele tipo de compromisso pede, certo? Para de fato escolher as minhas peças e isso se aplica também ao meu relógio. Eu já tenho vídeo aqui no canal, uma chamada sobre isso, Timê. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Um vídeo bem completo, só falando sobre relógios e ocasiões do nosso dia a dia. Mas, por exemplo, para exemplificar para vocês, se eu fosse para uma reunião de negócios, para um jantar um pouco mais chique, refinado, para uma festa mais alinhada, ocasiões que exigem um nível de formalidade maior. Eu, particularmente, sempre prefiro relógios com pulseira de couro, por exemplo, ou então num aço, que são, de fato, materiais mais nobres para essas ocasiões. Deu para sacar? Deu para entender? Então, você equilibrar aqui a usabilidade do seu relógio com o tipo de compromisso que você está se vestindo para ir, é uma boa técnica também para você combinar melhor o acessório no seu visual. E por falar em relógio e ocasião, eu queria deixar uma indicação de marca para vocês por aqui, Timê. Marca que eu uso muito no meu dia a dia para relógios, que é a Philip London, sim. Marca nacional de relógios masculinos, os caras possuem relógios para todos os tipos de gostos, para todos os estilos do homem, para todas as ocasiões também e bolsos. Se você está procurando relógios com visual diferenciado, olha esse aqui que eu estou usando, que é o Drummer, sensacional. E também preço acessível, precisa conhecer a Philip London, precisa conhecer a marca. Eu vou deixar o link da loja virtual dos caras aqui na descrição, tá bom, Timê? Então passem por aí na descrição e também aproveitem o cupom de desconto de 15% off. Não é todo dia que a gente consegue cuponzão de 15%, hein, para dar aquela força, aquela ajuda na sua compra. Ah, colorado, eu estou assistindo na TV, o vídeo não tem o link da descrição. Clica nesse QR Code também que você vai cair diretamente no site da Philip London, ok? Passem por aí e aproveitem, Timê. Terceira dica para você combinar, para você equilibrar melhor a usabilidade dos seus relógios, em looks formais. Eu já falei na dica anterior que quando eu vou escolher um relógio para um look mais formal de fato, eu penso muito no material que eu vou usar aqui da pulseira, né? Eu prezo por materiais mais nobres, certo? E tem uma outra dica quando eu vou usar uma roupa social, num evento social mais alinhado, que eu uso também para combinar o meu relógio, para trazer um alinhamento ainda maior para o meu visual. O calçado e o cinto, sim. Para looks na pegada social completo, você pode combinar aqui, ó, o relógio, o material da pulseira e do relógio, a tonalidade da pulseira com o sapato, a bota ou o cinto também. Sim, mas isso só para escolhas mais formais mesmo, né? Para visual social completo no caso. Porque, por exemplo, se eu estiver mais de boa com o esporte fino, né? Que eu posso também utilizar um tênis casual em vez do sapato ou de uma bota mais alinhada, uma bota mais tranquila, até outro tipo de calçado, que eu posso também não estar usando cinto. Aí eu não me preocupo com a tonalidade aqui da pulseira do relógio. Eu fico mais ligado realmente no material que ela é feita. Para ir aplicar com a dica anterior, no relógio, a escolha do relógio, com o nível de formalidade, casualidade e esportividade que a ocasião pede. Ok? Então, dica muito importante também para vocês anotarem. E aí, time, vocês estão curtindo o vídeo? Vocês estão curtindo as dicas, as técnicas que eu uso para combinar os meus relógios no dia a dia? Se sim, não deixem de deixar. Não deixem de deixar é bom, né? Mas não se esqueçam de deixar aquele like embaixo do vídeo e se inscrever aqui no Macho Moda ativando as notificações, tá bom? Você clica no botão de se inscrever e depois clica no sininho. É muito importante para o YouTube continuar te indicando os vídeos e entender que você curte o conteúdo que a gente posta por aqui. Se não, o YouTube para de te mostrar, tá bom? Então, se inscreva, ativa as notificações e deixa o like também. Deixa aquele like, pô! Porque em quarto lugar, quarta técnica, nós temos os relógios versáteis. Sim, como assim? em colorado, explica para a gente. Pelo amor de Deus, eu já vou explicar. Aqui se encaixa mais em uma dica para você comprar o seu relógio, os seus próximos relógios, né? Se você quer investir em um modelo, por exemplo, que seja pau para toda obra, que você vai conseguir usar muito na sua rotina, em diversas ocasiões, para combinar com qualquer tipo de look, opções mais versáteis são mais interessantes. Então, por exemplo, você pode optar por um relógio com pulseira de aço no prateado, né? No prata por ali, que é realmente uma opção muito versátil que a gente consegue combinar com diversos tipos de looks. Desde uma pegada mais casual, mais tranquila, mais de boa, até um visual mais formal, mais alinhado. Ah, colorado, eu quero um relógio com pulseira de couro para usar no meu dia a dia. Tudo bem, o couro pode ser, sim, muito versátil. É só você pensar em escolher um modelo de relógio que não tenha uma pulseira com tantos detalhes assim, por exemplo. E que seja realmente uma cor mais sobra, né? Como, por exemplo, o couro preto ou então o couro marrom por ali. Su-se-su. Ah, uma outra coisinha também. Relógios com mostrador analógico, ó, tá vendo? Eles possuem uma versatilidade maior do que um mostrador digital, um mostrador em LED, enfim. Só se for um smartwatch mais sóbrio, né? Que você tenha também a opção de troca de pulseiras, por exemplo. Que aí você consegue adaptar para cada ocasião que você for, ok? Tem até algumas opções de smartwatch que você consegue escolher até o design do mostrador, né? Como é que vai aparecer a hora, etc, etc, etc. Bacana demais. Então, olho aberto nessa dica também na opção da versatilidade se você quer um relógio realmente para o dia a dia de fato. Quinta técnica, quinto lugar que eu uso no meu dia a dia também para combinar os meus relógios é entender o seu lifestyle para você escolher o estilo dos relógios que você vai comprar ou que você vai usar no dia a dia. E isso é muito importante. Pois você pode expressar muito dos seus gostos das suas preferências do seu estilo de vida através dos seus acessórios também. Então, combinar o relógio com o seu lifestyle. Você pode se fazer algumas perguntas para chegar nesses pontos para chegar nessa resposta, né? Como é o meu estilo de vida? Como é o meu lifestyle? Quais são os lugares que você mais frequenta? Quais são os seus compromissos diários? Responder essas perguntas pode te ajudar muito bastante na escolha dos relógios que você pode comprar. Por exemplo, se você é um cara muito ligado em moda, né? Que acompanha muito as tendências que é mais ousado que gosta realmente de investir em peças mais ousadas no dia a dia seus relógios podem refletir isso também e você comprar opções mais realmente diferenciadas. Até para você endossar o seu lifestyle passar a mensagem para o mundão pelos seus acessórios também. Fechador! Deu para sacar deu para entender essas cinco dicas essas cinco técnicas que eu uso no meu dia a dia para combinar os meus relógios com o meu visual mas me contem por aí vocês agora, Timé. Como vocês combinam? Como vocês escolhem o relógio para o dia a dia para as ocasiões para os compromissos de vocês? Vocês já usam alguma dessas técnicas ou então usam outras técnicas ou então você não conhecia a técnica nenhuma e é por intuição? Comentem por aqui os comentários estão sempre abertos para vocês deixam a letra cada vez que vocês tem para falar por aí e não se esqueçam não se esqueça de conhecer aqui a Philippe Londo a marca dos relógios que eu uso muito no meu dia a dia e que de fato tem relógios para todos os gostos e estilos do homem tem muita opção diferenciada por lá um relógio mais bonito que o outro, tá ligado? Estou deixando o link aqui na descrição o link da loja virtual da Philippe Londo aqui na descrição e também o cupom de desconto de 15% off para vocês para dar aquela ajuda para vocês na hora da compra e também o QR Code vai aparecer aqui na tela em algum lugar para você visitar se você estiver assistindo na televisão por aí diretamente a loja virtual da Philippe Londo Mira o celular por QR Code e visita a loja dos caras Muito obrigado pela companhia de hoje até o próximo vídeo que é toda terça quinta e domingo sempre às 11 e 15 da manhã aqui no canal do Macha Moda a gente se vê por aí valeu e eu fui!